Ei, comédia, tu tava dizendo que deu voz do que a disposta do céu não foi? Então, segura essa aí, vê que uma atuva Essa que toca o terror nas avenidas De um lado os delinquentes e de um outro os anarquistas Equipe dos doideira que promove a angústia Esse é o retorno da praxão da astícia Que galera é essa que toca o terror nas avenidas De um lado os delinquentes e de um outro os anarquistas Equipe dos doideira que promove a angústia Esse é o retorno da praxão da astícia Segura a legenda, era um sinal verde Quando eu entrei sem a terra, a terra treme Sempre mais delugais vão me apresentando Smack do fluxo, it's my name Chama a reforço que o crime esquentou Dessa vez eu sou a pena veio duplicado Estás ansiosa, mas na conexão Real do do prego e vila do reinado Na linha de frente o pão de atua Chegado em surpresa e quebrado sem aviso Com a união, estite com o louco Até o Corinthians pegue o sorriso Quem tinha jogado voltou a agir Agora nós terminamos junto com o novato Quem é galeroso não deixa de ser Jada no sangue, maloquei o nada